Antes de tu encostar me bloqueia Tudo que vou inventar me bloqueia Pra eu não ter que te desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Obligou que não quer mais meu beijo Me lavou as cronhas só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai, é o que digita vem Mostra que não quer meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca Mostra que não quer meu toque Quando a minha mão tirar a sua roupa Mostra que não quer meu corpo Quando estiver deitando nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo postar que não me ama Antes de tu encostar me bloqueia Tudo que vou inventar me bloqueia Pra eu não ter que te desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Obligou que não quer mais meu beijo Me lavou as cronhas só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai, é o que digita vem Mostra que não quer meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca Mostra que não quer meu toque Quando a minha mão tirar a sua roupa Mostra que não quer meu corpo Quando estiver deitando nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo postar que não me ama Mostra que não quer meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca Mostra que não quer meu toque Quando a minha mão tirar a sua roupa Mostra que não quer meu corpo Quando estiver deitando nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo postar que não me ama Mostra que não quer meu beijo Mostra que não quer meu beijo Mostra que não quer meu beijo Mostra que não quer meu beijo